Como a gente falou no início do nosso TBT, o nome verdadeiro, é claro, é Rita de Cássia Coutinho. Mas o apelido Rita Cadillac homenageia a cantora e dançarina francesa, olha ela aí, do cabaré mesmo dos anos 50. É, gente, ela tinha essa personalidade e ela quis homenagear, então trouxe pra Rita Cadillac. Já em 1980, ela conheceu quem? Gretchen, o que já fazia vários sucessos. E os produtores, então, a lançaram como a rival na época. Não, gente, ela não era rival, não. Olha só, a Rita Cadillac nessa época que ela conheceu a Gretchen faz muito tempo, né? 1980, tem mais fotos aí, onde ela também participou do Chacrinha, pois é. Mas a Rita e a Gretchen, elas achavam muito engraçados, taxaram elas como rivais, mas elas são amigas até hoje. Em 1986, ela gravou um disco na onda das dançarinas cantoras. A principal música de trabalho é Bom Para Humorar, o que é lembrado até hoje pelos fãs, ó. É bom para humorar. Rebolando. A Rita fez diversos shows também em presídios pelo Brasil. Olha só outra curiosidade. Gente, ela distribuía bumbuns e chocolate, olha aqui, aos detentos. E ficou conhecida como a musa do Carandiru. Repara, menina, a Rita é testa, viu? Ia pro Carandiru e tudo. É, era nos presídios. Porque beijar o bumbum dela se tornou uma espécie de tradição nos shows. Olha só. Sempre que ela se apresentava ao vivo, ela parava no meio da música, tava lá fazendo show, aí ela virava, botava a bunda assim, e aí o povo ia lá e beijava. Era, acontecia isso. No meio do show, de repente, a Rita se virava, mostrava o proporção dela e aí tinha beijo lá na bundinha dela, no bumbum dela. Pois é, era um marco. Depois de Hebe Camargo do Selinho, vinha a Rita Cadillac na bunda. Em 2004, ela assinou um contrato com a produtora de filmes eróticos para fazer 20 cenas que poderiam ser usadas em diversos filmes. Ao todo, foram lançados oito filmes com a estrela. Babado, viu? E um documentário sobre a vida dela foi exibido nos cinemas em 2010 e a produção chegou a participar de um Festival de Cinema Brasileiro em Nova York também. Então, são essas curiosidades que a gente trouxe pra vocês de Rita Cadillac. E pra encerrar o nosso TBT maravilhoso, a gente vai de música de hit icônico da carreira de Rita Cadillac. Sem dúvidas, você de casa já ouviu e alguém da sua família também, inclusive, já estava sendo nossa trilha sonora aqui no TBT. É bom para o moral. Olha só. 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 Olha só.